Fala um pouco aqui com o nosso amigo, o Lourenço Rogério, ele que é youtuber, é instagramer, é o que mais? Nós estamos fazendo um pouquinho de cada aí. É padeiro? Confeiteiro também, nós fazemos um pouquinho de cada aí. Qual a diferença entre padeiro e confeiteiro? É porque o padeiro só produz pão, né? Confeiteiro, já nada de confeitaria, tu não consegue mais nada de bolo, bolo seco, bolo confeitado. É mais amplo? É, já não tem mais fino já. Pois é, o Lourenço veio fazer uma visita hoje, falei, não, vou ter que falar com ele um pouquinho, principalmente pra tentar entender essa dancinha que ele sempre faz, né, no canal dele. Rapaz, fiquei sabendo que, até criticaram essa tua dança aí? Pois é, até se tiver uma professora de dança aí que queira ensinar a nós dançar, nós tá querendo aí, porque... A dança é muito durinha, a hora que você faz aqui, você só mexe a parte de cima. Mas é uma coreografia, porque você é ruim. É ruim mesmo de dança. É porque eu sou ruim de dança mesmo, aí nós já abro fazendo aquela dancinha no canal, porque o pessoal... Tem mais curiosidade de continuar assistindo o vídeo, graças a Deus, o vídeo agora tá dando bastante visualização. E só aumentando os inscritos agora. E pra quem quiser te achar lá no YouTube, no Instagram, como é que faz? Todas as redes sociais, minha é Lourenço Rogério, entendeu? Eu digitou Lourenço Rogério lá, já apareceu esse cara feio aqui, é só você se inscrever no canal, começar a seguir, ajudar nós a divulgar aí. E atualização lá, como é que é? Diária, semanal? Toda semana nós estamos soltando de um a dois vídeos. Ó, pra vocês terem uma noção dessa dancinha que eu tô falando, aqui a gente faz tudo ao vivo, tá? Não precisa de nada combinado, não. Tem alguma música aí? Solta o som de... J. Lucas Beach produziu, peita pra tu ver. O homem é bom, o homem é espetacular. Brasil! Um dia eu chego nesse nível, há de outro patamaio. O cara dança muito mais, já tem ele dançando em várias festas aí, ele bota pra... Não entrega. O homem tá em todas, rapaz. O cara é um sucesso aí já. Lourenço, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Desejo muito sucesso e fala bem que nós lá no seu Insta também. Não, com certeza, o programa da SBT foi o programa que sempre abriu as portas pra nós, a toda a equipe que vai mandar um abraço. E agradecer a todo o povo de Jaru também que tá assistindo o programa desde aí. Os pessoal que tem mais de 10 vídeos lá de Jaru, já. Obrigado, Lourenço. Bom final de semana pra vocês. Valeu novamente, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.